Se liga na altura que ficou essa minha pista de corrida galera, se liga Insana galera, insana E eu já vou pular aqui com a moto pra vocês, pular não, descer com a moto pra vocês verem a emoção dessa pista Se liga como que ela ficou alta, mano Tá vendo? Eu que fiz ela, eu aprendi a fazer e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como fazer suas próprias pistas aqui no GTA V, beleza? Vamos curtir aqui agora a nossa pista que eu acabei de fazer galera, vou mostrar no vídeo pra vocês como fazer essa pista, beleza? Mas lembrando, compartilha com seu amigo que tem GTA V, que não é mods, tá galera? Tô fazendo no console, no PS4, beleza? Então galera, não é mods, compartilha pra todos seus amigos como fazer as pistas lá do Lipão Que o Lipão joga de todos os youtubers aí que faz vídeo, que faz live descendo essas pistas Porque ela ficou insana, agora vamos conferir nossa pista como ficou Tá, poxa, parece até uma montanha russa Tá, poxa, vou até planar com a moto hein galera Tá, poxa, vamos lá, vamos ver o que vai dar Ó, planar, vou planar hein Ó, pra planar tem que segurar a moto mais ou menos assim ó, no ar Mas é que eu não tô conseguindo, tem que ter prática hein Segurar mano, no esquema certinho Então pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que vocês fazem aquela tipo de pista de corrida aqui no GTA V, beleza? Mas antes galera, infelizmente, infelizmente não tem como vocês fazerem esse tipo de pista de corrida no PS3 e Xbox 360 Em PC eu não sei, porque eu nunca joguei no PC Mas é porque, porque aonde que você faz é no modo diretor, beleza? E o modo diretor só tem pro Xbox One, PS4 e agora pra nova geração também Que é PS5 e Xbox Series X né Que tá rodando o GTA V de PS4 normal né Vai ter uma remasterização Infelizmente né galera Mas pra quem tem PS4 e Xbox One ou PC Eu acho que no PC também dá É só você entrar no modo diretor que tem duas opções né No PS4 por exemplo, você segura o touchpad Até aparecer esse menu de interação Ou você pode pegar o celular do personagem em contatos O primeiro aqui ó, vai tá escrito o modo diretor, beleza? Então é só entrar no modo diretor ó Como vocês podem ver Lembrando, se você não deixou o likezão mano Deixa o likezão insano aí Porque mano, vocês estão ligados aí Nós batemos 30k galera Lembrando também que vai ter um especial aí de 30 mil inscritos que eu vou fazer Eu vou começar a fazer os vídeos com câmera, beleza? Vou tá mostrando meu rosto Vou colocar a facecam pra quando eu for fazer as gameplays, beleza? Então vamos lá, atores Aí você vem aqui e escolhe atores né Você pode escolher qualquer um Ou você pode ficar com o personagem que você tá né Que você escolhe aqui o personagem da história Ou você pode colocar qualquer pessoa que você quiser aqui Qualquer NPC tá ligado? Você pode ser um animal por exemplo Você pode ser praianos Fantasia, zona de centro Gangues, personagens de golpes Trabalhadores e etc Um monte de coisa aqui Beleza? Eu recomendo vocês entrarem aqui no modo diretor mano Que dá pra se divertir bastante aqui, beleza? Aí eu vou escolher o Franklin mesmo Você tem que escolher um personagem né Pra você conseguir fazer a rampa Escolher o Franklin mesmo Eu já tô com ele aqui De boaça Então vamos lá Então galera Vai ter um especial de 30 mil inscritos aí Que eu vou aparecer na câmera né Vou fazer um vídeo só comigo Depois o André vai fazer um vídeo dele sozinho também Beleza? Mas é isso aí Vamos lá Aí entrou aqui no modo diretor Mais uma vez vocês vão segurar o touchpad Se você tiver no PS4 Ou se você tiver no Xbox One Você vai segurar aquele botão share tá Que é o botãozinho que tem dois quadradinhos Se fosse no PS3 ou no PS2 É o botão select que fala né Mas beleza Aí você vai segurar ele E vai aparecer esse modo diretor aqui em cima Beleza? Aí você vai vir até aqui embaixo Em criador de cenas Beleza? Mas antes Deixa eu só mexer o negócio aqui Em configurações Que aí você coloca tipo Como se fosse uns códigos Beleza? Aí eu vou colocar Baixa gravidade Beleza? Por que baixa gravidade? Porque baixa gravidade quando você Saltar com a moto da rampa muito louca lá A moto consegue flutuar Tá ligado? Pra quem assiste Lipão Gamer Tá ligado? Que quando ele pula assim das rampas Ele começa a abrir voo com a moto Entendeu? Então vou deixar ativado aqui Super pulo também Só porque eu acho que tá a hora E invencibilidade Que é pra ninguém matar nós Tá ligado? Aí ativei Apertei quadrado Agora vamos lá Criador de cenas Beleza? Agora você vai entrar Na criação de cenas E é aqui que nós Precisamos entrar Pra nós fazer as nossas rampas Beleza? Aí você vai escolher uma cena Aqui tem várias Que você pode fazer Mas eu vou escolher a cena 1 Aí começa Você vai apertar em acessórios Beleza? Vamos lá Aí vai surgir várias categorias De acessórios E aqui É tipo Da categoria que você escolheu Por exemplo De barreiras Vai ter outros tipos de barreiras Entendeu? Tem tipo essa E você vai passando Tem um monte Tem um monte Beleza? Mas pra fazer as rampas Nós vamos vir aqui Vamos passar bastante Pro lado Ó Já começa aqui Os inícios das rampas Mas não é aqui ainda É nessas rampas gigantes Aqui ó Ela vai passando Aqui ó Chegou nessa daqui Tá vendo que ela é reta? Você tá olhando de cima Até essa rampa Aí beleza É aqui que vai Tudo se começar Beleza? Aí nós vamos escolher a pista Para começar de Deixa eu ver Não, não me engano Não vai ser essa pista aqui Porque ela é legal Mas eu vou fazer uma Uma diferente aqui ó Essa, beleza? Essa gigantona aqui Redonda Beleza? Ela vai descer Vai passando pra tipo Aqui do lado ó Vai passando bastante Tá lá no final A rampa que nós quer Tá vendo? Tem vários tipos de rampa Pra você poder usar Tá vendo? Você pode fazer mano Todas aquelas rampas Que você vê no canal Do Lipão do Gamer Você pode fazer, beleza? É questão da sua criatividade Eu vou passando aqui Até chegar na que eu quero Que é essa daqui ó Tá chegando já Tá bem lá pro final É uma das últimas Aqui ó Tem essa Que ela é muito da hora Tá vendo? Dá pra mano Dá pra dar um Eu acho que essa daqui Vai ser a primeira então Beleza? O bom dessa daqui ó É que ela tem uma alça Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Que já Dá pra começar já É Subir nela direto Beleza? Cara, mas cadê a Grove mano? Ah, beleza Já tamo lá na rua da Grove Ela é bem Inclinada assim mesmo Tá? Mas Dá pra você Subir nela de boa Com a moto Beleza? Então vou botar ela aqui Mais um pouco pra trás É como se Galera Quando vocês entrarem Foram conversar É só você ler bem a tela Que você vai entender Eu demorei um pouquinho Pra entender Beleza? Mas Até que eu consegui Jogar ela um pouquinho Aqui pra trás Pra dar tempo de pegar A distância Antes de subir nela Aí pra girar ela É no R1 R1 você gira pra um lado L1 você gira pro outro Ou se for no No Xbox One É RB, né? RB e o outro é LB Vamos lá Dá uma girada Deixa eu deixar ela Mais ou menos Resta Com a Com a rodovia Com a rua ali Beleza Deixa ela Mais ou menos Deixa eu subir um pouquinho Ela Pra subir É no Desanalógico Você aperta pra baixo Ela sobe Tá vendo que Essa pista Ela é gigante Gigante mesmo Ó Tá vendo que ele tem Tipo esse bagulhinho aqui Ó Pra deixar um pouquinho Pra baixo Que é pra não Atrapalhar Aí beleza E colocar essa daqui Aqui Do jeito que tá mesmo Aí beleza Aí já apareceu Respawnou já uma Lá atrás dela Tá vendo? Assim que você aperta o X Já respawna uma Atrás Aí eu vou jogar ela lá Em cima Um pouquinho mais alto Que essa Eu tô mostrando pra vocês Aqui galera Era como fazer uma pista Simples Tá? Pra você conseguir Se divertir bastante Aí mas ela é uma pista Simples Não é uma pista Complexa Tá ligado? Vou subir mais um pouquinho Não pode deixar aquele negócio Aparecendo ali Senão ele atrapalha Aí apertar o X de novo Aí beleza Aquela lá Respawnou ali atrás Agora colocar mais uma Que nós vai dar um grau Muito louco aqui Vou pegar a moto ali Vou dar um Um grau muito louco Vamos lá Subir bastante Demora um pouquinho Tem que ter paciência Pra fazer essas pistas Mas mano Vale a pena Porque é muito da hora Tipo dá pra fazer Muitas coisas Com esse bagulho aqui E eu jogava Mocota já O GTA 5 E nunca tinha explorado Isso Beleza Bom Acho que tá retinho Ali Beleza Agora a última Que vai ser A moto Que nós vamos dar Aquele grau monstro Com a moto Vamos subir bastante Mano Já tá chegando Nas nuvens Vamos lá Tem como você virar a câmera Você tem que Tipo Fazer Tem que ficar Fussando bastante Pra você aprender Demora um pouquinho Vamos lá Beleza Tá encostando ali Aí essa Como vai ser Tipo a última Pra conseguir Dar tipo Aquela planada Com a moto Tem que jogar Um pouquinho mais Pra trás Entendeu Que é pra não atrapalhar Subir mais um pouco Deixa eu ver Como que tá ficando Se tá Meio reto Vamos colocar Um pouquinho mais Pro lado Deixa eu descer Um pouco Pra Mas tô com medo De descer muito E tipo A moto Bater ali Na hora que for Dar o grau monstro Bom Acho que é isso mesmo Vou colocar ela aqui Aí beleza Terminou de fazer tudo De colocar suas pistas Como eu tô mostrando Pra vocês Tem várias pistas Vocês podem usar E abusar Da sua criatividade Pra fazer uma pista Muito louca Faz o que você quiser Mas eu vou fazer Essa simples Só pra mostrar No vídeo Pra vocês Como é que faz Beleza Então vamos lá Agora que eu terminei É só sair aqui Do Criador de cenas Aí antes Pra que vocês Não se esqueçam Vamos ter que vir aqui Em salvar cena Beleza Salvou cena Aí você aperta a bolinha Mais uma vez E bolinha Mais uma vez Aí você saiu Do criador de cenas E agora a rampa Mil grau Tá ali Beleza Agora que nós precisamos Fazer é chamar Uma moto Beleza Em garagem Aqui Vou mostrar pra vocês Froggers Em torno Carbon RS Que é uma moto De 40 mil Que você compra Pela internet Do jogo Beleza Ela já tá bem Aqui atrás de mim E vamos lá Agora subir Nossa rampa Ai calma aí Eu acho que eu esqueci De ativar Deixa eu tirar A música Rapidinho Pra não dar direitos Autorais Eu acho que eu esqueci De ativar novamente Lá as configurações Os códigos Vamos lá Eclipse Tarde Vou deixar em meio dia Clima Nível de procurar Densidade de veículos Invencibilidade Vou deixar ligado Que eu tinha colocado Aquela hora Baixa gravidade Que é pra nós Conseguir planar Aí aperta quadrado Você aplica tudo Puxa Eu mexi no clima O negócio ficou estranho Tarde Meio dia Amanhã Vou colocar amanhã Pra ver como fica Tá mais claro Vamos lá agora Vamos subir nossa rampa Vixe Eu coloquei A baixa gravidade O carro Tá difícil de subir Ou a moto Caramba Você vê que ela Tá até com dificuldade De subir a rampa Porque eu coloquei A baixa gravidade Deixa eu ver Se eu vou desligar Aqui a baixa gravidade Só pra mim Conseguir subir Mais rápido Beleza Quase nada Mudou Mas Mas já deu Uma diferenciada Eu vou desligar Eu vou desligar Galera Quando você estiver subindo Pode ficar segurando o botão do acelerador Que a moto vai desligar de bolo Ela sempre dá uma travada Assim mas ela vai lá e E sempre consegue subir de bolo Vai ficar tranquilo Vai ficar fazendo umas voltinhas Aqui a 1, 2, 3, 4, 5 Galera lembrando Se vocês não deixar o like de um monstro não Não esquece não que este vídeo está top Olha lá Frank Não desiste não cara Olha não é com dificuldade mesmo Que ela pode ficar tranquilo Ah no meu Não desiste não Ela tem que ter dado uma tonada Ela esqueceu Talvez se ela ficar um pouco mais veloz Na verdade ela fica Eu já testei Então estamos chegando na última rampa Que é a rampa que nós vai dar aquele ground sun Lembrando galera Como eu disse para vocês Essa rampa eu fiz ela simples Nessa daqui praticamente Ela já vem pronta Mas eu fiz ela dessa forma Só para que vocês vejam Entendeu no vídeo Como é que faz as rampas mesmo Mas mano Dá para você fazer Tipo a do Lipão Gamer Que ele faz os vídeos lá de Eton Dá para você fazer rampa Tipo a que ele joga lá Está muito da hora Só para você ter criatividade Entendeu Mas vamos lá Chegando aqui Nessa eu vou ter que dar um pulão Porque ela é a última Beleza Como essa é a última Chegando lá em cima Nós vai descer que em tudo E nós vai abrir voo Que eu vou colocar a gravidade de novo A gravidade de baixo Vamos lá cara Vai desistir agora no meio do caminho Eu recomendo quando vocês chegarem Em qualquer moto Que eu vou fazer a rampa para descer Não vou ser de uma turmada nela Porque ela fica muito mais potente Da última vez que eu fiz a primeira rampa A minha eu turmei ela E ela estava subindo de boa Agora está meio chorando Porque ela está subindo Beleza Subiu Tá toxa Estamos aqui no céu de Lois Santos E mano Você é doido Vamos dar uma olhada Daqui da vista Tá Poxa Tá bem longe Bem longe de casa Mas vamos lá galera Vamos para Deixa eu ativar aqui A baixa gravidade Aplicar Beleza Agora está em baixa gravidade Vamos lá O rio da baixa gravidade É que ela Desacelera um pouco Mas agora Ela vai abrir voo Beleza Vamos lá Tá Poxa Vamos Franklin Tá Poxa Moleque Vocês vão ver Agora nós abrindo voo Ó Para abrir voo Galera Vocês só tem que ficar segurando Mais ou menos assim A moto Tá ligado Tem que ficar meio reto Assim É difícil Mas tem que Opa Na verdade Eu não estou nem conseguindo Calma Ih Vou cair Vou cair Vou cair Aqui Eu tenho que segurar Mais ou menos assim Puts Mano Não estou conseguindo Aí eu consegui Caramba Caramba Tá vendo Tem que ficar muito reto Para ela abrir voo Segura Ah não Cara Eu vou cair dentro da água Tá Poxa Mano Eu vou dar mais um corte No vídeo Agora eu vou descer lá Sem colocar A baixa gravidade Vamos ver o que vai acontecer também Descer essa pista Sem gravidade Para ver até onde nós vamos conseguir ir E agora a moto vai pegar Bem mais velocidade Porque está sem a gravidade baixa Vamos lá Tá Poxa Mano Ele tem que atravessar Pelo menos Os Lois Santos inteira Cara Toma Não dá para planar Aqui assim Só dá para planar Com a gravidade baixa Só Toma 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 Tá Poxa Então galera Esse foi o vídeo Esse vídeo merece 5 mil likes Esse vídeo foi muito top Beleza Eu mostrei para vocês Como fazer as pontes Do Lipão De vários youtubers Que ficam fazendo Essas corridas De GTA Então é nóis Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É nóis Falou Poxa Tres 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 Obrigado.